Algumas experiências sobrenaturais que eu tive Uma delas aconteceu há uns 2, 3 anos atrás ali em Rosário Eu estava operando, a paciente estava nesse lado do umbigo para baixo Paciente de uma cidade de Bagé, chamado Bagé, lá no Rio Grande do Sul Ele estava com a posição com as pernas para cima Posição como o Paquito falou do frango assado Eu acabei, ela estava acordada, conversou comigo Mas fica assim, fica um campo que a gente deixa um pano Para a pessoa não ficar olhando ali, né? Eu sou comigo, eu estou acordada, né? Claro E aí lá foi nas revisões e eu vi que ela estava incomodada com alguma coisa Ela estava incomodada Na segunda revisão ela chegou para mim e disse assim Doutor, eu tenho algo para lhe dizer E antes ela me dizia, eu disse assim Eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa Não me acontece, eu estou muito incomodada Eu estou intrigado, doutor E o senhor vai achar que eu sou louca Ela não sabia que eu era evangélico, nada Ela disse O senhor estava no meio das minhas pernas assim lá Eu assim, entendeu? É como se tu fosse ela, a cabeça dela aí E eu aqui, operando Só com o campo separando aqui Ela não conseguia te ver Não conseguia me ver, só o campo assim Ela conseguia olhar por cima do campo para lá Quando eu olhei para lá Eu olhei Alguém em cima do senhor Com o formato de Cristo E com a mão no queixo lhe olhando todo o tempo E do ladinho Tinham seres Que pareciam anjos Só que eu sou ateia, doutor Eu não acredito em nada Essas enganações Só que eu fechei meus olhos E o senhor lembra que uma hora eu falei Com o anestesista Só para ele estar acordado E eu fechei e eu abri E todo o tempo Aquele ser estava parado E olhando o senhor para baixo E eu disse para ela Não foi ilusão Esse é o meu amigo Que eu convido todos os dias Para participar das minhas consultas E das minhas cirurgias Eu não consegui ver ele Mas Deus tem algo com a senhora Para a senhora crer Para a senhora confiar Essa paciente é minha paciente até hoje Teve uma outra situação bem parecida Uma senhora que começou a dizer Que viu anjos passeando por cima da minha sala cirúrgica Enquanto estava comigo operando também É porque médico é uma das profissões Mais céticas Céticas que não acredita em nada Exato Só uma ciência O que é É E outra E outra que eu tive para finalizar Estas aqui Essa foi uma experiência muito pesada Quase de filme Não vou citar O nome do hospital de Porto Alegre Só vou dizer o quarto 109 Que eu nunca mais esqueci Isso aconteceu há 19 anos atrás Me chamaram numa madrugada Minha equipe Eu era ainda residente E sabe aquela Quando tu entra na juventude Que tu fica Um pé da igreja Um pé no mundo Sabe que todo mundo passa É Eu nunca saí da igreja Mas sabe aquela coisa assim Aquela convicção que tu acaba perdendo E aí chamaram E aí desceu um monte de equipe Para lá Para reanimar o paciente Tinha um monte de residente Porque lá tinha uma briga Que ia chegar primeiro O residente da cirurgia Ou os da clínica Para reanimar Para tu aprender A fazer a reanimação E aí tinha umas 10 pessoas No quarto Mas enfermeiro E tu reanima por 30 minutos Essa é a regra Mundial Se não Restaí em 30 minutos Não Acabou Acabou Foi reanimado 30 minutos E quem tinha chego Era eu Primeiro do que os outros Então quem dominava Quem mandava lá Era eu Porque quem chega primeiro É o que comanda tudo lá Tinha o pessoal da enfermagem Ali ajudando Um ambuzando Um massageando E eu tô massageando E eu tô aqui sim E faz a tropina E faz a adrenalina Na época que a gente Faz tudo isso aqui Quando bateu O filho da missão Eu disse Não pessoal Nós vamos tocar mais um pouco Tem que obedecer Quem tá No comando Bateu 30 minutos Os colegas falaram assim Não vou tocar mais um pouquinho Resumo A gente foi até Mais ou menos Pés dos 45 minutos O homem não voltou E era um paciente Que a minha equipe Tinha operado E nós ia dar alta Pra ele no outro dia Poxa E nós tínhamos avisado Pra família Que ele ia ter alta Um câncer de pâncreas O que me acontece Talvez eu Eu tava nessa ansa De tocar mais Porque eu queria Que ele retornasse Porque eu disse Pra família Que ele ia ter alta No outro dia O cara morreu Aí quando Acabou Tá vamos lá Tira Vai guardar as coisas Tudo aí Daqui a pouco Esse homem começou A se retorcer Na cama Porque existe Nós médicos Somos céticos Sabe Existe umas Mioclonias Involuntárias Que é uns movimentos Que pode acontecer Que a pessoa tá morta E pode ter Pode Eventualmente tem Mas mioclonia Porque a gente Médico A gente é sério A gente sempre quer Achar uma explicação Por umas coisas Que não tem Mas aquilo lá Aconteceu pra mim Foi uma coisa Que fez eu Entrar Pros trilhos Gostou de mexer Só que ele começou A mexer um pouco Pra mais E começou a fazer Uns movimentos De se retorcer E uns grunhidos Resumo da obra Treze e pouco Da madrugada Aquele quarto Esvaziou Rapidão Até os pacientes Coitados Saíram com o soro Na mão do quarto Tinha seis pessoas No quarto Era um quarto do SUS Um quarto grande Do SUS aí E só ficou uma pessoa No quarto com ele Só eu Porque o negócio Aí é comigo Tu acredita Eu digo assim Eu não tenho Por que Inventar nada Que me conhece Sabe como eu sou Até meia luz Ficou no quarto Acabou uma Diminuíma fase Da luz Filme de terror Filme de Terror E eu consegui Com os meus olhos Quase que ver Vamos chamar de espíritos maus Talvez Vamos dizer assim Buscando a alma Daquele homem E saindo pelo quarto Você viu vultos Escuros E aquele homem Gritando Rando Como se não Quisesse ir Para o lugar Onde ele iria Meu Deus Isso aconteceu comigo No meu primeiro ano De residência De cirurgia geral Quem está ouvindo Vai saber Qual hospital que é Porque eu não quero Citar o nome Tá Aí eu Opa É comigo Essa experiência Porque Deus não dá experiência Só para alguma coisa É comigo Aí foi uma das coisas Que fez eu dizer Olha Essa vida é passageira Aqui Depois daqui Tudo está recém começando E eu acho assim Ó Vilela Quase impossível Não consigo entender Como é que médico Não acredita em Deus Não consigo entender É impossível Vilela É impossível E a maioria dos médicos Não creem É impossível Tu pensar Que tu pode engolir Uma coisa E aquilo lá Ter uma digestão Tão perfeita E não apodrecer dentro Ou eu te beliscar Em milésimos de segundos Subir até o teu cérebro E vir pelo ramo Eferente Te dar novamente Uma sensação de dor E tu te arrepiar E dar nova adrenalina É uma coisa tão perfeita Coisa impossível Então eu tive Eu tenho apenas algumas Muitas experiências Mas esse cara O que que deu Foi embora Depois Ele morreu E ele pegou Depois que Depois que aqueles útos Se aproximaram dele Saíram Como se fosse Por uma janela De madeira Que tinha ali Eu me lembro Até onde bem Era a porta ali E aí ele parou Ele morreu Acabou Acabou tudo Ele morreu Buscaram a alma dele Porque A eternidade É uma realidade Vilela Quem já viu Muitas pessoas morrendo Eu já vi Todo médico já viu Qual é a coisa Vilela Que é comum A todas as pessoas Vilela Assim ó É muito Já foi em velório Já foi em velório Ok Você não tem uma sensação De soltar o boneco ali É É muito estranho Eu não consigo entender Como é que médico Não é Pessoas mais devotas A Deus do mundo Vilela Quando tu tá ali Com uma pessoa ali Ela morre na tua frente É como se Tu vê Que ali Foi só o corpo Que saiu É uma chave O corpo saiu Pô Alma e espírito Alma e espírito São eternos São ali Tá entendendo Só que é aqui É aqui nessa terra Que a gente decide tudo Não tem brincadeira Talvez eu tô aqui também Pra dizer isso aqui Tem brincadeira E eu não sou alguém De brincadeira Eu levo minha vida Muito Muito a sério Eu não Eu não Em hipótese alguma Eu coloco os meus méritos Eu em primeiro lugar E não te falo Na boca pra fora É Deus Que tem um propósito De querer fazer Chegar Pessoas lá Porque eu atendo pessoas É tudo que é criança Vilela E o médico tem que ter Tudo que é criança Não brigo Não discuto Mas ninguém bem incapaz Sinto tudo Mas tem muitos casos Que entra oportunidade E eu sinto É pra falar pra essa pessoa E geralmente Quando eu sinto isso De falar Vilela Porque não tem nem tempo Na consulta É tão rápido Vilela As consultas E as minhas consultas Não são rápidas A pessoa diz Eu precisava ouvir isso aí Ou eu tô isso Eu tô aquilo Aconteceu agora Com um dentista do Canadá De Toronto Conversando comigo Uma telemedicina agora 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 Duas semanas atrás Fui falar uma coisa Pra ele E ele disse Eu falei O teu problema é doente O teu problema é outra coisa E um cara muito culto Conversando Eu sou desviado Eu luto contra isso É isso aqui É isso aqui E aí Isso aí Mas Eu me incentivo a todos A A tentar conhecer Não falar Não ter o pré Conceito Né Em relação a A esse assunto aí Eu sou desviado